Hoje a gente vai cantar a música Brinca Comigo que a gente que fez é tocando cup song. Essa é minha mãe e essa é minha irmã. Então vamos começar? Um, dois, três. Brinca Comigo, brinca, brinca comigo, brinca comigo, brinca, brinca comigo. Quando cheio da escola, a tarefa vou fazer, tomar banho e estar, e o brinquedo vou escolher. Logo que o papai chega, eu começo a dizer, vem, brinca comigo, brinca, brinca comigo, brinca, brinca comigo. Brinca Comigo, brinca, brinca comigo, brinca, brinca comigo. Vem, Cláudio, se não há muito tempo pra brincar. A papai e a mamãe A gente vai trabalhar A papai e o chão E eu como a sua galáxia Brinca comigo, brinca, brinca comigo 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 O dinheiro não pode se esquecer A lápis no céu agradecer Brinca, 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 brinca